Coloque um bacon infideirado em uma travessa, estou usando uma travessa oval. Coloque as batatas, intercale com queijo, o queijo da sua preferência. Trance o bacon por cima da batata. Coloque um palito na ponta do bacon para evitar que ele solte. Agora, leve em forno até dourar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto